Mara de dinheiro, né? Eugênio No terceiro pedido O cara falou de bom Bonito Com dinheiro Agora tem que ter uma Uma gosca Igual 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 desse cavalo Aí eu Beleza, Eugênio Daqui a pouco ele olhou pra baixo Passou a mão E nada Fia da puta O que a mim se deu a erro Aí sim, né? Aí fluteu Ele criei com o cavalo Ele não tinha mais como voltar pra trás O carro da Egua, né? Dinheiro Vou botar o carro da Egua O carro da Egua Mas o dele começou no cavalo Mas acabou na Egua Lá tinha um fazendeirão Iniciaram a rueda Ele ensinou a Egua Ele ensinou um bagulho Se for pra fazenda Deixaram um piazinho pequenininho Assim na casa, né? Lá voltaram os dois O homem e a mulher Tavam fazendo Daí eu vou fazendo Daí meu filho Não deve ninguém aqui? Ah pai Teve um padre O que que o padre faz aqui? Quer comprar algum bode? Deve se rolar meu filho Eu falei que o pai não vendia o bode Que é pra f*** Daí a mulher falou Meu Deus do céu Eu vou lá pedir desculpa Por causa que o meu piá falou Aquela besteira O padre Vai meu velho E o senhor Vinha um temporal de chuva Tive que atravessar um rio Bem grande Ela secou E montou E a Egua Você bolhou Ai 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 Vai lá Travessou Viu Chegou lá no pátio Ô filho Como é que tá? Como é que foi? Concedência A senhora tá aqui Vinha visitar Não Eu vim pedir desculpa pro senhor Por causa que o meu piá falou aquela besteira lá Não, não tem problema Não, ai Criança é criança Mas enviando as contas Como é que o senhor passou o rio? Com aquele rio cheio Ihhh Pá do céu Fartou um tantíssimo pra encostar na buceta eco Já fodeu tudo Ai minha velha voltou pra trás Daí minha velha falou assim Vai e velha E daí minha velha como é que foi? Ai eu cheguei contente Desculpa o padre É criança e tal O que ele falou o padre? Ele perguntou pra mim Como é que eu passei o rio? Eu falei assim Falei o padre que Falei um tantinho pra encostar na buceta eco E eu falei buceta eco Meu Deus do céu Você falou uma palavrão Desce pro padre E vai eu pedir desculpa agora E vai algum Todo baguador Você mandou Chegou lá O padre perguntou Que essa coisa o senhor chegar aqui Que isso? Tudo bem Não pro padre Eu vim pedir desculpa Porque eu me errei colocar besteira pro senhor Não, que nada Deixa quieto Ela tá caducando Já O meu velho falou O homem falou assim Caducando nada, seu padre O padre queria três vezes por nu E agora já caduca O padre O padre O padre O padre O padre